Bom, estou aqui com a Graziella, jogadora sub-10 da equipe do Fênix, que hoje infelizmente ficou perdendo, 2x0 contra o Premier aqui pela Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida e o que faltou para o time sair daqui com resultado melhor. Acho que foi boa a partida, mas a gente não conseguiu ir muito para frente, mas a gente jogou bem. Você acha que faltou então atacar um pouquinho mais na próxima partida para conseguir a vitória, ou você acha que a equipe tem que atacar um pouquinho mais? É, acertar os passos para ir para frente e tomar mais conta da parte de trás e da frente. O que você achou aí da sua atuação? Foi bem? Qual análise você faz aí? Acho que foi bem de base, porque consegui pegar algumas bolas e tirar fora do gol. Vai querer dedicar essa sua atuação aqui no jogo de hoje para quem? Eu vou dedicar para meus amigos e para minha família. Está dedicado então, boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Valeu.